Se vocês amam hip-hop, joga suas mãos pro ar, vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Se vocês amam hip-hop, joga suas mãos pro ar, vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vem, uou! 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 Aê, 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 muito fraco, sozinho, só doazia Você vai voltar pra sul, hoje de mão vazia Porque eu vou te quebrar e já é desse jeito Nessa pegada, camarada, não conquista seu respeito Porque você é um maris, olha o que nós diz Porque você é um maris, hoje vai voltar infeliz Você vai tomar um pau, eu nem sei quem você é Te conheço de uma cota, mas você é cheio de pé Cheio de ideia torta, não rima bem Manda uma rima clichê que nem é sua, é de alguém Eu já ouvi em várias, sempre você copiando Você nunca evolui, nunca tá se inovando Por isso que agora já é pouco pra entender Você não evolui, eu tô na sua frente pra hoje você aprender Primeiro amigo que cê tá equivocado ou arrombado Cê sabe meu amigo, demorou e eu nem te ouço Realmente, eu vou voltar é só de mão vazia Só que vai tá cheio e a folhinha no meu bolso Entendeu? Então pega um pouco, calma, respira Vou fazendo a rima boa que você conspira Sabe por quê? Que aqui você é um Zé Se preocupa tanto e fala que eu sou que esquece de quem você é Entendeu? Então cala a boca, Paulo Kru Respeta o camarada que tá aqui, ô Grajaú Cê tá me entendendo? Essa aqui é a sessão Fazendo rima boa que vem lá do coração Eu faço a rima boa, trutô, ele aqui diria Eu te conheço, não, eu te conheço, enfim, é hipocrisia, né, irmão? Barulho pra batalha, rapaziada Aí, rápido e rasteiro Barulho pra quem mais gostou é das rimas do Rafael Barulhos para Maris Eu acho que foi o Unanime Maris 1x0, certo? Só tem duas opções, qual que você vai escolher Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer E só tem duas opções, qual que você vai optar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar Em vez Oh, 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 oh Aí, ó, oh, oh, yeah Ah, 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 ah Ei, já to ligado que esse cara vem aqui no mic, tô ligado que ele fala bosta Ah, mas na verdade, meu amigo, cê tá equivocado E essa é a sessão, e é tudo que você mostra Por isso mesmo que você é o Rafael Mas na verdade, amigo, que você já se fudeu Geral fala que esse cara aparece comigo Então não é seu Rafael, você é o Rafael Entendeu? Meu amigo, essa aqui é a questão Por isso mesmo sabe que aqui eu já vou além Ele me fala muita bosta Até que eu até copio a minha rima de alguém Você não tá entendendo, trutão Eu faço a minha rima, por isso você toma um pau Mas na verdade, meu camarada, já corta você aqui no meio Por isso você fala meu instrumental Mas você tá querendo ser eu? Tá ligado, mano, que as ideias aqui não cabem De verdade, mano, ele fala que eu esqueço Que eu sou, mas eu não esqueço, vocês sabem E agora eu vou voltando Falou que é o Rafael, sabe que eu falo pro povo Mas você não manda, é só a rima do Rafael Manda do Rafa a todos Você só copia Você, né, queria, vai tomar um pau Então já dá risada que agora eu vou voltando E o seu estilo aqui não é original Você não parece aqui comigo Você sabe, mano, eu aproveito o momento Olha as ideias, quer se comparar comigo Eu sou o mais bonito e ainda tem mais argumento Fim, essa diferença, você é todo zoado Você é baixinho e é todo esquizofrênico E ainda por cima, parece salvador e é fosco e anêmico Zoado pra caralho, copino, não há tão boné Barulho pra batalha, rapaziada Vocês não prestaram atenção pelo que eu ouvi, né, mano? Então vamos lá Barulho pra quem mais gostou das rimas do Maris Barulhos para a rima do Rafael Obrigado, Jô Quem ganhar não vai perder Quem perder não vai ganhar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Quem ganhar não vai perder E quem perder não vai ganhar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Tô ligado que amigo é dois versos, mas na verdade meu amigo você se fudeu Você vem falar que eu copo e você não, não, pra copiar alguém eu prefiro ser eu Cê tem que entender que eu sou o maior brabo, na verdade amigo que eu sou o mais verdadeiro Meu amigo, minha coragem sempre vai aumentar quando eu tô à frente do espelho Eu também prefiro ser eu, mas tá ligado mano que hoje cê se atrasa Mas a gente tem duas vidas, a gente é MC e o outro personagem tá em casa Fih, já era, eu vou voltando, isso é visão pra quem vive Você sabe mano que você não é MC, então a frente tá apanhando aqui Não, eu não tô apanhando aqui meu amigo, cê sabe que agora eu quebro esse camarada Realmente aqui não tem duas vidas, só esse pau no cu que aqui tem duas caras Já tô ligado bem qual é você, meu amigo tá ligado que você já deu migué Cê vem falar de mim, cê vem falar de mim e fala de novo que agora mano eu só preciso um pé Tá ligado camarada, sabe que agora mano eu chego nas ideias, compartilha Eu tenho batalha em minha casa pessoal, tenho que separar parentes de família Fih, a gente conhece amigo, irmão, tanto faz pra nós Mas dependente camarada, se eu chego na batalha eu não dou pra eles, sempre ouro minha voz Eu também quero nos separar, cê tem que entender que eu faço meu dilema É que minha vida pessoal, isso aqui é meu trabalho Eu trabalho sempre dos meus problemas, mas não dá nada trutão Cê tem que entender, por isso cê sabe que eu não sou asmático Mas na verdade camarada pode me chamar de monstro, o famoso fantasma Você fala como se fosse seu trabalho, e parece que você tá reclamando Mas independente, eu vou chegar numa fita que você tá errando Esse aqui também é meu trabalho, e também é meu incentivo Por isso que eu falo, eu vivo do que eu amo, e eu tô correndo e amo o que eu vivo Você não ama o que cê vive, tá ligado agora que cê pede pro maris Na verdade mano, cê não fala o que cê vive, por isso que cê tenta viver o que cê diz E você no final das contas nunca diz, no final das contas você nunca vive Cê tem que entender, cê da terra de Mano Brown, é no inferno que o melhor sobrevive Mas cê não tá entendendo que tem tanta conta, e é tipo matemática Agora cê entendeu, eu vivo do que eu falo, porque é a teoria e a prática Cê não aprende, vai tomar um pau, você tá ligado, cê não é original Independente hoje, cê rimou bem, mas eu tô superior, nós não tá de igual pra igual Barulho pra batalha rapaziada Aí, só pra quem prestou atenção, rápido e rasteiro, certo Barulho pra quem mais gostou das rimas do maris Barulhos para o Rafael Acredito que deu o Danime aí o Rafael, passando pra próxima fase, certo Barulho pro maris aí rapaziada Barulho pro maris aí